Olá, eu sou a irmã Lúcia Vitória, do Imacuado do Coração de Maria, pertenço à Fraternidade Arca de Maria. Eu sou portuguesa, de Lisboa. Depois de um percurso académico, fiz Engenharia Química em Lisboa, depois fiz o mestrado em Engenharia Biológica. É começado também um percurso de conversão a partir dos 20 anos, eu percebi que algumas das coisas que eu já vivia na minha vida, eu também encontrava numa comunidade religiosa que eu tinha conhecido em Lisboa, que era a Arca de Maria. Havia muita semelhança e como eu desejava muito viver bem a minha entrega a Jesus, eu vi que nessa comunidade eu teria essa possibilidade de crescer mais nessa via espiritual. Então eu fui fazer a primeira experiência no Brasil, depois fui para a Itália, fiquei seis anos, depois voltei ao Brasil mais quatro anos, foi quando eu fiz o bacharelado em Teologia, onde eu conheci então o meu professor de Teologia Mural, que me aconselhou a prosseguir os estudos em Teologia Mural aqui, nessa Universidade da Santa Cruz. Muito diferente do Brasil, também bastante diferente de Lisboa, mas sempre uma oportunidade de crescer e o desejo de adquirir os horizontes que Deus sonhou para mim e para a minha comunidade. Queria agradecer a todos os benfeitores que, com a sua contribuição, asseguram que tantos como eu, que não têm praticamente nenhuma possibilidade económica de estarem em Roma a estudar, possam realmente levar a bom termo esse desejo para o bem das almas e para o bem da própria Igreja. Então, fiquem seguros da minha oração, todos os dias eu rezo pelos benfeitores. Deus abençoe a todos.